Vamos, sai pelas montanhas, e Cristo vai voltar Que te vivem, todos que peram a mal Te possa se amar, e escuta o coração A luz, sai pelas montanhas, e proclamar com terra e mar A luz, sai pelas montanhas, e Cristo vai voltar Que conseguimos, a luz, perdemos com a mal E Cristo vai voltar, e a todos que peram a mal A luz, sai pelas montanhas, e proclamar com terra e mar A luz, sai pelas montanhas, e Cristo vai voltar E Cristo vai voltar, e Cristo vai voltar A luz, sai pelas montanhas, e Cristo vai voltar A luz, sai pelas montanhas, e Cristo vai voltar E a luz, sai pelas montanhas, e Cristo vai voltar A luz, sai pelas montanhas, e Cristo vai voltar A luz, sai pelas montanhas, e Cristo vai voltar A luz, sai pelas montanhas, e Cristo vai voltar A luz, sai pelas montanhas, e Cristo vai voltar A luz, sai pelas montanhas, e Cristo vai voltar Eu vou, com os pés na terra, e os olhos no céu Eu vou seguir até encontrar meu Jesus Amém. 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 Amém.